Minuto Pet Oferecimento Pet Chique Centro de Estética Animal e Ofurô Serviço de Bama e Tossa Rua 13 de Novembro Número 1, Sala 3 Tijucas Olá, sejam bem-vindos a mais um quadro Minuto Pet E o nosso tema de hoje é Cuidados com o Animal no Verão Com o verão chegando É preciso ter alguns cuidados redobrados com o seu cãozinho Existem alguns itens que você precisa ficar bem atento O primeiro deles é com a desidratação Afinal, a água é importante para todos os seres Ofereça água fresca diversas vezes quando for passear com o seu cão Em casa, vale colocar cubos de gelo no pote de água Ofereça frutas em pedaços congelados Como o mamão, melancia, o melão, entre outras Além de se refrescarem, eles vão adorar Ah, e não se esqueçam de tirar as sementes das frutas O segundo item são queimaduras Com as altas temperaturas, o chão fica muito quente E para evitar isso, não passeie com o seu cão Entre os horários de meio-dia até as 4 da tarde E nunca se esqueça de ver se o chão está quente Colocando o seu próprio pé no chão Se estiver quente para você, para o seu pet está mais ainda Outro item bastante importante para se preocupar É com a insolação Os cães não transpiram como os humanos E por isso, a sua temperatura corporal aumenta muito rápido Além disso, a exposição ao sol pode provocar câncer de pele nele Use protetor solar específico para cães Principalmente para os cães de pelagem mais clara Que sofre mais com os raios solares Não se esqueça de observar se tem sombra suficiente para ele descansar E nunca deixe seu cãozinho trancado dentro de um carro O calor retido pelo veículo cria como se fosse uma estufa Fazendo com que a temperatura do seu animal aumente em minutos ou até segundos E isso pode levá-lo à morte Então, fiquem atentos às nossas dicas E curta o verão com o seu pet Gostaram das nossas dicas? Saiba mais pelas nossas redes sociais Facebook, Instagram e a nossa página Pet Chique Tijucas Minuto Pet Oferecimento Pet Chique Centro de Estética Animal e Ofurô Serviço de Banho e Tosa Rua 13 de Novembro Número 1 Sala 3 Tijucas Tchau